Obrigado por terminar e fazer isso para desplegar para o mundo e a cultura do Boneiro via o nosso site. Nós temos um trabalho de hospício do OCWA, o Instituto do Imaterial Afro na Holanda, que é o encargado do Reino Holandês para implementar a convenção, então, nós temos uma organização junto com a nossa trabalho para a implementação. Então, nós temos que reconhecer, naturalmente, o emprego, o aporte da Isla. Nós temos que fazer um aporte, cada seis anos, nós temos que fazer isso, mas não é assim. Então, o mar, o que é assim, nós temos que fazer isso. Então, nós estamos com isso, então, nós estamos junto com quem, que é trabalho na vida com a minha, do reforço na ONU, o seu rei, por exemplo, para nos provarmos o website. Então, agora que nós temos um telefone para conseguir ir no website, e não pôrmos mais custos para o dia. Depois de dizer, saia, tem algo que nos avisa aqui na Boneiro, falta para a haja ainda? Me tem que querer, agora que nós temos que seguir para a Riba, é parte de awareness, é a conscientização da importância de nossa herência, para a escola, para nós mesmo, mirando como o Boneiro está mudando, e tem mais uma informação, tem mais um conhecimento que nós temos, para refletir a nossa identidade, que nós temos de conhecer. Se você não conhecer, você vai perder ele. Você vai sair de um caminho, de caminho a botar. Se você não sair de caminho a botar, você vai perder o mundo, no sentido. Então, isso é muito importante para nós, assim, elenco também que parte de Robbenan, e na hora de reconhecer Robbenan, cada dois anos tem um debate de Robbenan, tocante de patrimônio cultural indagível, está a ideia assim para o nosso grupo, que espera que nós saia fundo, para nós organizar a atividade na outra área, com 20 anos de convenção, e também 25 anos de Fui Cubo, para nós fazer a atividade na escola. Nós não pensamos, por exemplo, a competência de trabalhar videoclip, tiktok, dentre Robbenan, de coisa cultural. Então, também um quiz, uma competência. Muita competência, algo assim na todo lugar, também, nós precisamos de um dia aqui, para algo que a escola não tem participação, então, o quiz aí, não tem de, é topicalo da nossa herência, então, mas é a coisa de nossa cultura, etc. Assim, é tipico para envolver Robbenan, com a tecnologia moderna, mas também a coisa que não gostam assim, na televisão, nós não temos que ver com a televisão, também, para nós, para nós, para nós, para nós, para algo assim.